Olá pessoal, estamos aqui com mais um Três Minutos da Oncologia, hoje falando sobre medicamentos naturais. Fazem mal ou fazem bem? Gente, produtos naturais, principalmente os vegetais, né, são considerados por muita gente como inópicos, ou outros dizem, ah, mas não funciona, muitos médicos falam assim, também muitos biólogos, ah, isso não funciona. E muitas pessoas, infelizmente, também tendo que substituir os medicamentos clássicos, viu, por essas substâncias. Alguns problemas existem, não vou tratar de todos eles, mas eu gostaria de chamar atenção para algumas coisas. Uma delas é a seguinte, uma substância para entrar no organismo e fazer efeito, ela precisa fazer efeito sobre a nossa química orgânica, portanto, são substâncias químicas, não é? E uma substância química vai ter efeitos que são favoráveis e desfavoráveis, dependendo do tipo de uso e dependendo de uma série de coisas. O ginseng, por exemplo, é muito utilizado como tônico, né? O mundo inteiro fala, combate ao desânimo, ele dá uma energia maior e é verdade, não é? Vem um outro também que é muito utilizado também no mundo, mas no Brasil muito, é o hipéricum. O hipérico é a erva de São João, também pode ser comprado em farmácias naturais, tem lá cápsulas de hipérico, etc. E é muito usado como antidepressivo, ele tem um efeito antidepressivo pequeno. Mas o que a gente não pode esquecer é o seguinte, ele funciona como outros numerosos agentes funcionam. Mas veja bem, o hipérico, por exemplo, tem uma interferência muito grande sobre diversos medicamentos e diversos alimentos. Vou dar um exemplo bem típico, uma pessoa com HIV, toma aqueles agentes antirretrovirais para cuidar do seu HIV e de repente ela se dá um pouco de depressão e fala, ah, eu não vou tomar, não vou conversar com o médico. Vai lá e compra o hipérico na farmácia como antidepressivo e toma o hipérico. Depois de umas duas semanas, começa a piorar o seu quadro de HIV. Foi o hipérico, sabe por quê? Porque o hipérico agiu contra o efeito dos antirretrovirais. Ele é um antagonista desses agentes que tratam o HIV. Então veja gente, não é um negócio tão simples. Funciona? Claro que funciona, mas só tomar cuidado. E entre os leigos que afirmam muitas vezes que, ah, o natural se não faz bem, também mal não faz, é mentira. Basta a gente lembrar que das dez substâncias mais tóxicas no mundo, oito são naturais. E uma coisa que pouca gente sabe, mas dos medicamentos oncológicos quimioterápicos, que todo mundo fala, ah, oncologista não gosta, calma, calma, viu? 40% dos nossos medicamentos oncológicos são naturais, viu? Então você veja que há efeito. E sobre não fazer mal, comigo ninguém pode, é muito bem conhecido, o tabaco é bem conhecido, a maconha, os chás alucinantes, o veneno do baiacu, enfim gente, viu? Plantas como o alecrim, eu até escrevi aqui, alecrim, espinheira, santo e eucalipto, são abortivas. Então veja bem, não é tão simples assim, ah, é um chá, chá não faz, faz. Cuidado, precisa tomar muito cuidado. Existe um endereço eletrônico que eu gostaria de deixar para todo mundo, viu? Da Vanessa Sardinha dos Santos, do Brasil Escola, está aí embaixo, nos caracteres aí debaixo. Quem tiver interessado, entra lá. O que é natural não faz mal? É muito interessante essa posição, dá uma lida com calma para a gente ver. Enfim, a fitoterapia e os elementos naturais e as seleções, né, dos chamados alcalóides, que são os princípios ativos das plantas, vão ser muito, continuam sendo importantes e serão muito mais importantes no futuro. Mas lembre-se, antes de você usar qualquer produto natural, você converse com o seu médico para ver se ele pode usar ou não pode usar. Até a semana próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho